Vai fazer o concurso da Prefeitura Municipal de São João de Meriti, edital 2023, para orientador educacional? Eu sou Rodrigo Marcelo, se eu não deu um like, chega mais, você está no lugar certo. Passando aqui para avisar que a postida está liberada para download, tanto no formato impresso ou digital. Mas na verdade, o download é só no formato digital, né pessoal? No formato impresso, você vai ter que fazer a solicitação, verificar a questão do sério, fazer a nossa pequena correção, beleza? Mas é o seguinte pessoal, o material está top, o mesmo conteúdo que tem no modelo digital também tem no modelo físico. E vai ter as disciplinas, língua portuguesa, legislação municipal, fundamento da educação e conhecimentos específicos. Aproveite, eu não sei até quando vai ficar disponível, acesse agora mesmo o site oficial, link na descrição desse vídeo, os comentários. Passando aqui para avisar também que a postila não é de graça, muita gente fala, mas não é de graça, dá o download. Pessoal, não existe almoço grátis, tá legal? Aproveite essa oportunidade, essa chance para você estudar com qualidade, com material top demais para você conseguir alcançar a função da aprovação, beleza? Fico por aqui, até o próximo vídeo, fui!